Conheci algum lugar Seu beijo e me acertou Me ensinou a cavalgar E arriou a cela do meu coração Hoje eu vivo a procurar Onde foi parar minha paixão Pistoleira, pistoleira do amor Você me matou com seu amor Pistoleira, pistoleira do amor Você me matou com seu amor Conheci algum lugar Uma pistoleira do amor Que mirou pra disparar Aquele seu beijo e me acertou Me ensinou a cavalgar E arriou a cela do meu coração Hoje eu vivo a procurar Onde foi parar minha paixão Pistoleira, pistoleira do amor Você me matou com seu amor Pistoleira, pistoleira do amor Você me matou com seu amor Você me matou com seu amor Você me matou com seu amor Você me matou com o seu amor Você era o meu cavalo, carrega minha arma com balas de amor Vou buscar a minha amada, enfrentando tudo se preciso for Forasteiro apaixonado, trago em minha mala marcas da paixão Paro em todos os lugares, cabareis e bares em busca de emoção Parei na cidade grande, pra ferir meu coração Conheci uma viúva, que me tirou da razão Parei no interior, para nunca mais voltar Amei uma mulher casada, hoje querem me matar Mas eu não estou sozinho, encontrei minha paixão Encontrei a forasteira, que laçou meu coração Mas eu não estou sozinho, encontrei minha paixão Encontrei a forasteira, que laçou meu coração Vou selar o meu cavalo, carrega minha arma com balas de amor Vou buscar a minha amada, enfrentando tudo se preciso for Forasteiro apaixonado, trago em minha mala marcas da paixão Paro em todos os lugares, cabareis e bares em busca de emoção Parei na cidade grande, pra ferir meu coração Conheci uma viúva, que me tirou da razão Parei no interior, para nunca mais voltar Amei uma mulher casada, hoje querem me matar Mas eu não estou sozinho, encontrei minha paixão Encontrei a forasteira, que laçou meu coração Mas eu não estou sozinho, encontrei minha paixão Encontrei a forasteira, que laçou meu coração Parei na cidade grande, pra ferir meu coração Conheci uma viúva, que me tirou da razão Parei no interior, para nunca mais voltar Amei uma mulher casada, hoje querem me matar Mas eu não estou sozinho, encontrei minha paixão Encontrei a forasteira, que laçou meu coração Mas eu não estou sozinho, encontrei minha paixão Encontrei a forasteira, que laçou meu coração Mas eu não estou sozinho, encontrei minha paixão Encontrei a forasteira, que laçou meu coração Sinto uma atração, tão forte por você Mas eu não consigo, chamar sua atenção Preciso lhe falar, o quanto eu te quero Mas você não deu chances, pro meu coração Uma bala para amar, em você vou disparar Uma bala para amar, em você vou disparar Não posso esperar, nem mais um segundo Pra ter você comigo, eu faço de tudo A minha alegria, depende do seu amor Vem ficar comigo, vem pra onde estou Uma bala para amar, em você vou disparar Uma bala para amar, em você vou disparar Não posso esperar, nem mais um segundo Pra ter você comigo, eu faço de tudo A minha alegria, a minha alegria, depende do seu amor Vem ficar comigo, vem pra onde estou Uma bala para amar, em você vou disparar 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 Saí pra tomar cerveja, com o dinheiro na mão Me trouxeram caipirinha, caipirinha de limão A minha cabeça rodou, pouco dinheiro eu gastei Fui pra casa muito doido, mal sei como eu cheguei É por isso que eu sou doido, todo dia Caipirinha, caipirinha de limão Dá pra beber todo dia, nunca me deixou na mão Eu só tomo caipirinha, caipirinha de limão Comprei um quilo de açúcar E uma dúzia de limão Uma garrafa de pinga Encarei a situação Hoje o meu dinheiro rende Já não tenho mais tristeza Eu só tomo caipirinha E não gasto com cerveja É por isso que eu sou doido, todo dia Caipirinha de limão Dá pra beber todo dia, nunca me deixou na mão Eu só tomo caipirinha, caipirinha de limão É por isso que eu sou doido, todo dia Eu só tomo caipirinha, caipirinha de limão Tá pra beber todo dia, nunca me deixou na mão Eu só tomo caipirinha, caipirinha de limão Amor 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 Salve, 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 salve. Salve, 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 sal Estou louco de tesão Venha, vamos explorar a nossa paixão Venha se entregar Eu sou o seu garanhão Esse é o nosso rodeio Segura a pião Vem, a noite é longa, amor Vamos provar este vinho, sentir o sabor Vem, que eu não terei pudor Quero ver você gemer, sem sentir dor Venha me amar Estou louco de tesão Venha, vamos explorar a nossa paixão Venha se entregar Eu sou o seu garanhão Esse é o nosso rodeio Segura a pião Vem, a noite é longa, amor Vamos provar este vinho, sentir o sabor Vem, que eu não terei pudor Quero ver você gemer, sem sentir dor Venha me amar Estou louco de tesão Venha, vamos explorar a nossa paixão Venha se entregar Venha se entregar Eu sou o seu garanhão Esse é o nosso rodeio Segura a pião 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 Essa mulher tem sorte Sorte, sorte, eu passo o dia no trabalho E ela jogando o baralho Comprou uma televisão, mas eu não podia pagar Saiu toda perfumada, me disse que ia jogar Quando ela voltou, já trouxe as compras do mês Pagou nossas contas, comprou muita roupa e perfume francês Essa mulher tem sorte, sorte, sorte Eu passo o dia no trabalho E ela jogando o baralho Essa mulher tem sorte, sorte, sorte Eu passo o dia no trabalho E ela jogando o baralho Ela joga toda hora No dia da noite e domingo Chega na madrugada E sonha com os bichos na volta do bingo Quando ela reclama Eu não posso nem falar Pois a geladeira e o som Ela ganhou no milhar Essa mulher tem sorte, sorte, sorte Eu passo o dia no trabalho E ela jogando o baralho Essa mulher tem sorte, sorte, sorte Eu passo o dia no trabalho E ela jogando o baralho Essa mulher tem sorte, sorte, sorte Eu passo o dia no trabalho E ela jogando o baralho Essa mulher tem sorte, sorte, sorte Eu passo o dia no trabalho E ela jogando o baralho Ela joga toda hora No dia da noite e domingo Chega na madrugada E sonha com os bichos na volta do bingo Quando ela reclama Eu não posso nem falar Pois a geladeira e o som Ela ganhou no milhar Essa mulher tem sorte, sorte, sorte Eu passo o dia no trabalho E ela jogando o baralho Essa mulher tem sorte, sorte, sorte Eu passo o dia no trabalho E ela jogando o baralho Essa mulher tem sorte, sorte, sorte Tenta olhar a vida pra não ser vulgar Procura uma maneira pra te convencer Todas no pescoço Todas no pescoço não vou colocar O centro do meu ego levou a você Não vou me dar bom dia Se nem mesmo eu sei o seu nome Mas a fisionomia Vai mostrar que eu posso ser o teu homem Eu sou o teu homem Eu sou o teu homem Eu sou o teu homem Abrindo um sorriso eu quero te amar Superior àquele que consegue ver Mas esse beijo falso não vai me enganar Em quatro paredes, só eu e você Não vou lhe dar bom dia Se nem mesmo eu sei o seu nome Mas a fisionomia vai mostrar que eu posso ser o teu homem Eu sou o teu homem Eu sou o teu homem Não vou lhe dar bom dia Se nem mesmo eu sei o seu nome Mas a fisionomia vai mostrar que eu posso ser o teu homem Eu sou 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 o teu homem Ai, essa mulher me sufoca Ai, com ciúmes de mim Ai, não posso olhar na porta Meu Deus do céu Manda essa mulher pra longe de mim Meu Deus do céu Manda essa mulher pra longe de mim Quando estou no meu trabalho Vive me telefonando Se eu chego um pouco tarde Já recebem me brigando Não posso bater uma bola E ela pega no meu pé Diz que é apenas um pretexto Pra eu sair com outra mulher Ai, essa mulher me sufoca Ai, com ciúmes de mim Ai, não posso olhar na porta Meu Deus do céu Manda essa mulher pra longe de mim Quando ela sai comigo Só vive me beliscando Passa uma mulher bonita Fala que eu tô paquerando Controla até meus amigos Vê se dá pra acreditar Quando o telefone toca Na extensão vai escutar Ai, essa mulher me sufoca Ai, com ciúmes de mim Ai, não posso olhar na porta Meu Deus do céu Manda essa mulher pra longe de mim Meu Deus do céu Manda essa mulher pra longe de mim Ai, essa mulher me sufoca Ai, com ciúmes de mim Ai, não posso olhar na porta Meu Deus do céu Manda essa mulher pra longe de mim Meu Deus do céu Você rebuscou o caminho Voltou com os espinhos Das flores que me prometeu Não pense que as mãos Apertam o coração Palavras contribuem E a ingratidão mata afeição Eu sei que fiz muito mal Viver um amor desigual Momentos felizes virão Não venderei meu coração Eu sei que fiz muito mal Eu sei que fiz muito mal Viver um amor desigual Momentos felizes Meu coração Eu sei que fiz muito mal 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 Não posso dividir a minha vida Em tristeza e alegria Pois não sirvo a dois, amor Você novamente tentou me subornar Não vou mais suportar Nem venderei meu coração Eu sei que fiz muito mal Viver um amor desigual Momentos felizes virão Não venderei meu coração Eu sei que fiz muito mal Viver um amor desigual Momentos felizes virão Não venderei meu coração Não vou vender 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 meu coração Sem licença no seu coração Enfrento qualquer coisa para te levar Vem viver comigo Vem viver comigo Não vou vender meu coração 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 Que seja assim Que um minuto faça eu entender Que só gosto junto de você Na distância quase a ilusão Só vou lembrar Da tua boca quando me beijou No momento meu corpo parou Pra acender um lado escuro no meu coração Todo dia te encontrar Trazes boas novas, tudo bem Me abraça devagar, vamos deitar Sei que entendes, vou dizer Se estou perto eu te amo Longe apenas, gosto muito de você Amém Que seja assim Que um minuto faça eu entender Que só gosto junto de você Na distância quase a ilusão Só vou lembrar Da tua boca quando me beijou No momento meu corpo parou Pra acender um lado escuro no meu coração Todo dia te encontrar Trazes boas novas, tudo bem Trazes boas novas, tudo bem Me abraça devagar, vamos deitar Sei que entendes, vou dizer Sei que entendes, vou dizer Sei que entendes, vou dizer Se estou perto eu te amo Longe apenas, gosto muito de você Todo dia te encontrar Trazes boas novas, tudo bem Me abraça devagar, vamos deitar Sei que entendes, vou dizer